Música Fala galera, tudo bem com você? Viste para mais um vídeo Hoje vou fazer a música que me pediram Do grande Zé Ramalho Cidadão Espero muito que vocês gostem Deixa o like nesse vídeo se você não sabe o tanto que isso me ajuda Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Pra quem não me conhece Sou o Pedrão Sanfoneiro Sou o Sanfone há mais de 11 anos Ei, vem cá, você que está começando na Sanfone Precisa de um help, uma ajudinha Vem conhecer o meu curso Waltzanfone.com Vai lá conhecer todos os links que estão aqui Na descrição do vídeo Quer tirar suas dúvidas? Me chama aqui nos comentários Estou sempre à disposição e respondendo a galera Beleza? E ó, bora pro vídeo Meu amigo e professor Pedrão Eu, antes de eu conhecer o seu curso Eu procurei já vários Professores Inclusive na minha região aqui tem alguns E não gostei do curso que eles estão oferecendo Aí depois eu fui indicado pelo nosso amigo Diego, né? De divinésia E cumpri o seu curso Estou gostando demais do curso E a sua metodologia é especial Até hoje não encontrei igual, né? E estou gostando demais Está uma beleza o curso Entendeu? Maravilha mesmo E sem contar que o seu precinho também tem um precinho bom, né? Curso muito bom A sua assistência é muito boa Eu, apesar que eu viajo muito E eu O meu tempo é pouco Mas o pouco tempo que eu tenho Eu pego firme Estou mais na prática Na teórica Para depois emendar a prática Está entendendo? Obrigado Um abração para você Bom fim de semana aí, meu irmão Fica com Deus Então, começando aqui Cidadão Zé Ramalho Pedido aí do pessoal do canal Espero que vocês gostem Essa música está no tom de Lá Maior Original Certo? A harmonia dela está se passando em Ré Lá Mi Maior E Lá Durante o solo aí Ok? Então, começando aqui É o seguinte Primeira parte Pegando aqui No Ré com Fá sustenido Em terça Atacando Está vendo? Está vendo? Agora você vai entrar em sexta No Dó sustenido Com Lá Está vendo? Ó Então, ó Segunda parte Um Dó sustenido com Mi Ó Agora pegou de novo Dó sustenido com Lá E pegou o Sol sustenido com Si E pegou o Sol sustenido com Si Com Lá Mantendo o Dó sustenido com Lá Mantendo o Dó sustenido pegou o Mi Você vai repetir até aqui Até o Si com o Sol sustenido Beleza? Então você vai repetir as frases Agora, para finalizar Pegou aqui, ó No Si com o Sol sustenido Pegou agora aqui, ó No Ré com Si E E no Lá com Dó sustenido Está vendo? Em sexta E fez Dó sustenido Ré Mi Então vamos lá? Todas as partes Primeira parte Segunda Terceira Repete a primeira Repete a segunda Final Caso você queira fazer o baixo Nessa parte é só segurando aqui, ó É só segurando mesmo Tá? Porque ela é uma música Que é mais sentida Certo? Então caso você queira fazer o baixo aí Tá vendo? É só segurando Fechou? Para acompanhar a música Base A ver Aquila divina Que vem Alimentada Então o que acontece? A Lá maior Mi Lá E durante você pode fazer Brincar com as escalinhas, né? Aí depois tem o Mi menor Aí vai pular Aí cai no Ré Você pode fazer uma escalinha aqui, ó Vem em cima do Ré Aí você vai fazer o Ré menor Aí fica o Tom Sol Aí faz o Lá Aí tem essa frase aqui, ó Tá vendo? Essa frase aqui que vai no Lá Com Dó sustenido Si com o Sol sustenido E cai no Fá sustenido menor Tá vendo? Aí vai pro Si E depois vai pro Mi Aí o refrão é Ré É Ré Lá Mi Lá Você pode fazer uma frasezinha De terça Em cima do Lá Cai no Ré Lá Mi Lá Aí, pessoal A música, ela repete Aí tem uma parte Tá lá no Mi Lá Aí vai cair pro Fá sustenido E vai pro Si É Aqui ele sobe o Tom Fá sustenido menor Si Mi 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 menor Lá maior Si A mesma coisa que ele faz aqui, ó Aí ele faz a frase Ele pegando o Si com o Ré sustenido O Dó sustenido com o Lá sustenido Cai no Sol sustenido menor Aí faz o Dó sustenido Fá sustenido Aí o refrão Mi Si Fá sustenido Fá sustenido Beleza? E é só isso que tem Diferente na música Tá? Aqui tem essa aderação de Tom Fechou? Então pra resumir É isso Mi Si Fá sustenido E volta pro Si Beleza? E o baixo ele acompanha de acordo, né? Só segurando, ó Então gostou do vídeo? Deixe o celular, se inscreve no canal Um forte abraço Fui!